Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje nós estamos aqui na Re-Hap do Shopping Paladio aqui em Curitiba Vamos mostrar aqui a loja, que fazia um tempinho já que a gente não vinha aqui Vamos ver como que tá a loja aqui Bastante novidades pra esse ano Muitas coisas, muita coisa bem legal aqui, novidades, promoções Vamos lá conferir a loja, bora pro vídeo Vai pessoal, loja Re-Hap aqui do Shopping Paladio E já tem coisa legal aqui Rolando promoção da Lego aqui né pessoal Olha só que legal, tá rolando promoção da Lego aqui pessoal Na loja Re-Hap do Shopping Paladio Que você compra e ganha esse brinde aqui pessoal Esse packzinho aqui do Minecraft, muito legal É só você comprar qualquer Lego que você concorre a esse packzinho do Lego Minecraft Vamos entrar aqui e ver o que tem aqui na loja pessoal Vamos ver aqui, linha da Barbie aqui na loja Patrulha Canina né pessoal Olha aqui, alguns Legos aqui que você tem logo na entrada né pessoal Olha lá, Lego Marvel Tem esse aqui do Ninjago né, eu não gostei muito desse packzinho aqui Acho que é mais pra quem tá começando né pessoal lá Vem uma minifigura Tá Esse aqui pessoal Pras meninas Pras meninas Lego Casa da Gabi 88 peças Tem o Lego Clássico, olha lá pessoal 135 peças, 99 Olha lá A caixinha com as pecinhas Tem essa linha Speed pessoal Que eu acho bem Bem fera né pessoal Olha lá, Ferrari Tem esse aqui do Aston Martin É o Aston Martin Não, esse é o Nissan Muito legal também Tem essa Lamborghini aqui galera Olha lá que legal 200, não 259 é o de trás Aqui o Aston Martin Tem esses Legos aqui da InSpeed Que é mais pra criança Olha lá, Minecraft Muito legal pessoal Tem mais lá na frente né Mas já vamos chegar lá Alguma seção de figuras aqui né pessoal Tem das Tartarugas Ninjas Tem da Marvel Tem algumas figuras aqui do Homem-Aranha né pessoal Lá, 79 Tem essas aqui da Speed Na promoção lá 139 por 99 Muito legal essas aqui da Da Marvel né pessoal Ó, tem Venom Ó, Wolverine Bem legal as figuras aqui Tem Pantera Negra Vamos vendo aqui ó Hulk, Capitão América Olha lá pessoal 99 Alguns dinossauros aqui também pessoal A loja é bem focada pra produtos pra crianças Pra iniciantes Olha lá E tá tendo uma promoção da Marvel Da Marvel não É DC Marvel né Nas compras Alerta e ofertas Compre dois ou mais itens selecionados De figuras de ação Ganhe É uma dessas figuras Olha que legal Ó, tem Coringa Thanos Batman Batman Tem o A Selina Kyle Do último filme do Batman Capuz Vermelho Flash Ó, esses aqui do Star Wars Que da hora ó O Darth Vader A Manopla do Infinito Ó, ela tem som né Tem essa aqui Ó, ela tem a Ela tem o LED Som né Imaginext do Coringa Olha lá pessoal De 119 por 49 Esse aqui de baixo Aqui O Gorila né Não é da DC não Essas figuras Outras figuras Aqui ó O Ciborgue A Mulher Maravilha Já são da Liga da Justiça Né pessoal Alguns ovos Surpresa aqui De dinossauro Né pessoal Vamos aqui na parte Dos carrinhos Né pessoal Vamos ver o que tem Aqui ó Algumas cartinhas de Pokémon Esse paredão todo aqui É só cartinha de Pokémon Né pessoal Que aqui é o lugar Que é o que o pessoal Procura mais Olha lá Esses packs Com as cartinhas Olha lá E tem esse aqui Na promoção 159 por 99 Tem as figuras Do Pokémon Né Olha lá 129 As cartinhas Né Essas aqui Já são os pacotes Menores Olha lá 49 59 Olha lá Essas aqui Tem essa na promoção De 89 por 59 Muito legal Alguns Hot Wheels Né pessoal Chegou bastante reposição De Hot Wheels Olha lá E tá com promoção Aqui ó Compre Dois ou mais itens Selecionados Hot Wheels E ganho 20% de desconto Olha lá Tem bastante item Aqui top Da Hot Wheels Olha lá Os pacotes Com os carrinhos Ó 89 Que isso Ah esse aqui Tem Os Monster Trucks Da Hot Wheels Ó Tem Bastante Tem negócio Tem da FanFu Né pessoal Como eu já falei Em vários vídeos FanFu Não é só bloco de montar Não né Quem assiste meus vídeos Aí Também tem Tem carrinhos Miniaturas Olha lá Esse aqui é de colecionador Galera Olha lá Matebox Collectors Edition Edição de colecionador Vem a caixinha lá Pra você guardar o carrinho Quem já deve ter visto Meus vídeos lá Do encontro de colecionadores Já mostrei vários Desse aqui Né pessoal Olha lá 49 Tem na promoção Também Olha lá De 49 por 29 Até que tá bom preço Olha lá Mais packzinhos do Hot Wheels Tem Matebox Aqui pessoal Esse aqui é de polícia Né Muito legal As pichinhas Os lançadores Olha lá Pessoal As pichinhas Tá 149 Tem essa aqui De 149 por 109 Olha lá Tem as do tubarão Né pessoal Essa é mais pra criança Né Olha lá Vai tá no preço bom Olha lá 329 Muito legal Aqui são os carrinhos Da Hot Wheels Né pessoal Aqui os Hot Wheels As mais Mais simples Carrinhos Tem esses aqui Né pessoal E tá 1699 As miniaturas Do Hot Wheels Aqui são os Maisto Frist Metal Né pessoal Aqui tá Aqui tá 1499 Os Frist Metal Da Maisto Olha lá Tem esses outros modelos Aqui né pessoal Olha lá O caminhãozinho Quanto tá esse aqui Pegar certinho Pra mostrar o preço Ó Tá 79 Isso Vai derrubar tudo Aí cara Ó Esse aqui Deixa eu ver O preço 54 Tem esses outros Aqui ó 79 Muito legal Esses miniaturas Aqui da Maisto Lá em cima Tem a pichinha Né pessoal Que é as pichinhas Lançadores Né pessoal Tem esses Metal maintenance Aqui Acho que é bem pouco Conhecido né Mas é color changer Isso aqui né pessoal Que é que você vai mudando De cor na água quente Na água gelada Né pessoal Ó Mais Maisto Aqui né pessoal Esses são os lançadores Olha lá Monster Jam Quem nunca sonhou E teve desse aqui Pessoal Muitos sonharam E tem um desse aqui ó É o Ferrorama Da Estrela O XP100 Olha que legal Esse aqui é o Comemorativo né Pessoal Mais fanfum Pichinhas da fanfum Esse é o exclusivo Da Re-Hap Da BB Kids Ó Bombeiros Aqui são mais Os itens pra criança Mas vamos ver O que a gente encontra Aqui se encontra Alguma coisa interessante Né Playset de espaço Alguns Aqueles veículos Lá da Estrela Né Não é com a móvel Não Margar alguns carrinhos Aqui pra criança Ó Esses aqui da fanfum Também né Nem tinha visto Esses ainda Vamos ver Alguns temáticos Aqui ó Que esse carrinho Da Multilaser Lá É De controle Acho que o volante É o controle dele Carrinho de controle Remoto do Batman Lá Tem da Hot Wheels Da fanfum Tem esses mais Assim infantil né Aqui são umas brincadeiras Ao ar livre né Pessoal Boliche Bola E não vai ser Não vai ser tão Foco do vídeo Lá Cesta de basquete Bem legal A Duda aí Vem comprar com a Duda Galera Tá com vergonha né Alguns Playblade né Galera Playblade também É bem procurado Aqui na loja Já tá com promoção Aqui ó 159 Or 149 Olha lá Playblade também Tem umas coisas Bem top aqui ó Ah outra coisa Que é bem procurada Aqui na loja Que precisa de mostrar São as nerfs Né pessoal Esse ex-shot Que são as arminhas De brinquedo né Pessoal Olha lá Tem nerf Ó Nem tinha visto Essa aqui ó Ah o escudo Do Capitão América Ó Tá na promoção Já 189 Por 179 Tá bom Essa aqui Ó E tem nerf Na promoção De 299 Por 279 Galera ó Essa aqui Tá bem legal Mais alguns Hot Wheels Né galera Esses aqui Também os preços Lá da gôndola 16 e 99 Alguns Matebox Lá em cima Né pessoal Cuidado pra não Derrubar o celular Ali alguns Matebox Lá em cima Vou ver se eu consigo Pegar certinho Aqui Quem não conseguiu Ver o preço Quem quiser Ou quem quiser Só pode usar o preço Daí pessoal Vamos ver o que mais Aqui Aqui também O legal dessa loja Que isso também Vem de material escolar Pessoal E os negócinhos Boy de praia Boy inflável Né Alguns quebra-cabeça Aqui né pessoal Quebra-cabeça De planetas Tem Torre Eiffel Tem esse aqui Acho que é uma vila Tem de Tóquio Tem Monalisa Catedral da Sela De São Paulo Tem navio pirata Ó Cerveja Bastante coisa legal De quebra-cabeça Ó lá Gatos Cachorros LOL Esses aqui são mais temáticos Né galera Tem Harry Potter Pra quem é fã de Harry Potter Mais alguns itens educativos Aqui de colorir Assim Legal né Aqui são alguns jogos Né pessoal Jogos Tabuleiros Né pessoal Aqui são a linha de massinhas Da Play Do Alguns jogos Aqui ó Um burgueria maluca Pizzaria maluca Lince E essa aqui é minha área preferida Da loja Pessoal Quem não gosta de Lego Galera Ó lá Lego Minecraft Ó esse aqui Esse aqui é aquele combo Aquele pacote lá Com os três conjuntos Da Lego Minecraft Ó lá E ele tá na promoção 429 por 399 Ó lá Ele vem 357 peças Lego Minecraft Teve reposição Aqui na loja Muito legal ó 234 Tem uns modelos Novos aqui também ó Caverna Tem esse aqui Ó Lego Speedy Né galera Ó que legal esse aqui O carrinho perfurador Do Do Miles Morales Muito legal esse aqui Ele é facinho de montar Ó galera Legal né Tem esse outro Que é novidade Deixa eu pegar um Que já esteja saído aqui Esse aqui É novidade Pra mim ó É o Homem-Aranha Contra o Guaí de Verde Ó que legal Facinho de montar Saindo por 199 Tem a linha duplo Que as pecinhas São maiores né pessoal Pra crianças mais novas Muito legal esse aqui Mais alguns Minecraft Aqui Esses são aquelas Esses são os mais caros Né pessoal 379 Tem essa linha Speed Ó Ó esse que top galera McLaren Aldi Sport Ó Esses aqui Tá bem legal Ó Tem a linha Creator Né galera Se eu monta os modelos 3 em 1 Esse aqui Tá bem legal Também 215 peças 270 peças Aí tem os Pacotes menores Também Ó lá O foguete Esses aqui 99 Tem a Motinha aqui 169 Lego City Né galera Agora eles Lançaram Linha de espaço Ó Esse aqui Tá bem legal Né 311 peças Tem esse aqui Que é de 4 anos Ou mais Né pessoal Lá A Van de resgate Que ele é fácil De montar Tem esse aqui Da linha Space Né galera Que eu achei bem legal Também Tem de 4 anos Ou mais Alguns modelos Menores Da linha Lego City Né Tem esse aqui De 4 aninhos Tem esses Daqui de kart Ó lá Tem dos bombeiros Né Tem esse aqui De 4 anos Ou mais Ó lá O carrinho da polícia Muito legal galera Aqui também tem O Lego exclusivo Dele Esse pessoal Que Que é bem Tem uma variedade Completa Né Ó lá Ó o Cristo Redentor Ó que legal Que é Que a Fanfun fez Cristo Redentor Lá do Rio de Janeiro Elevador Lacerda Lá de Salvador Que top galera Esse aqui também Pra quem gosta De colecionar Os pontos turísticos Os monumentos do Brasil Né galera Ah e outra coisa Também que eu achei Bem interessante Que eles fizeram As estradinhas Né galera Pra quem gosta De construir a cidade Né Eles também fizeram As estradinhas Em caixa certinho No Lego Pessoal Tá E não tá caro não 59 Pessoal Muito legal né Tem esses outros Aqui que é igualzinho Lego duplo É compatível Certinho Ó lá Tem esses aqui Também que é de ponto turístico Deixa eu tirar aqui Pra mostrar um pra vocês É a caixinha de música Né Ó Tem moinho holandês Tem o Deixa eu Ah vou deixar deitado Aqui Tem dragão chinês Big Ben Ó lá Torre Eiffel Muito legal E tem os monumentos Aqui em cima Ó Palácio do Planalto Copan Marquês Sapucaí Muito legal Alguns itens aqui Da linha do Mario Né pessoal Esses pacotes Com os personagens 149 E que mais As meninas aí Da ReRap As vendedoras mais legal Aqui Fala aí Pra galera aí Comprar com elas Aqui Só gente top Aqui Alguns produtos Que aqui no caixa Né pessoal Ah e também Outro lançamento Aqui são as Minifigures Da Lego Pessoal Já tem a série nova Que é a Série 25 Né Pra quem tá procurando Inclusive o meu amigo Marco Lá da Que também compra Bastante minifigures Ó lá Já tá aqui Já tem a série 25 Já Guardar certinho Vamos ver Então acho que é isso Gente Vamos encerrando Por aqui Que senão vai ficar Muito Comprido o vídeo Fechou então pessoal Gostaram do vídeo Aqui Então é isso gente Se inscreve lá No canal Deixa aqui O like lá Ative o sininho De notificações Para não perder Novos vídeos Valeu gente Abração Fui